O debate aconteceu na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, e reuniu entidades do movimento LGBT, que buscam prevenir e proteger as vítimas desse tipo de violência. André e Michele destacaram demandas evidenciadas durante o debate. Diversos assuntos polêmicos, e são polêmicos há muito tempo, mas que não tem resoluções mais práticas e mais concretas. Não basta só a lei, mas precisa também uma consciência social, e aí depende também dos municípios, dos estados, e também do ente federal, no caso o congresso, legislar sobre isso. Em 2017, 30 pessoas da comunidade LGBT foram assassinadas aqui no estado, vítimas desse tipo de crime, o que coloca o nosso estado na quarta posição aqui no país. Apesar dos números, o governo do estado vem investindo em políticas públicas de combate à LGBTfobia. Enquanto o estado não implanta e não instaura o Centro de Referência LGBT Estadual, nós temos aí o equipamento da Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos, que faz esses atendimentos, faz esse acompanhamento, muitas vezes também com apoio do Centro de Referência Janaína Dutra, que é específico da Prefeitura de Fortaleza. Todas essas problemáticas e soluções, ressaltadas durante a audiência pública, partiram de um requerimento do vereador Ronivaldo, do PT. Aqui está o poder legislativo para, numa mesa com representantes da Prefeitura Municipal, do governo do estado, da sociedade civil organizada, o GRAB, a TRAC, esses atores que constroem a luta do movimento LGBT na cidade, a nossa vontade de reforçar essa luta. Quem também se juntou ao momento foi a vereadora Larissa Gaspar, que preside a Frente Parlamentar em defesa da cidadania LGBT da Câmara Municipal de Fortaleza. Nós continuamos a ser o país que mais mata LGBTs no mundo e precisamos sair desse ranking vergonhoso. O estado do Ceará também ocupa a terceira posição de estado que mais assassina a população trans, então a gente precisa lutar e exigir políticas públicas que venham reverter esse quadro. Para a Rave Garcia, que realiza um trabalho social com mulheres trans, a reflexão sobre crimes de natureza homofóbicas é dever de todos. Falar para a população que o movimento LGBT, as pessoas, a comunidade LGBT, tem direito à vida, tem direito à educação, tem direito à saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.